Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito Que vai ajudar a bagarar e vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim galera, vocês já puderam ler o título aqui, quem tá chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo A gente tá aqui pra fazer o unboxing da Insider Store, mano Olha só, esses caras me mandaram essa coisa linda aqui, mano Olha, olha só, mano, que coisa mais linda Essenciais com tecnologia Primeiramente, agradecer, né, quem me deu toda a atenção lá da Insider, cara E aqui ó, redes sociais, né mano, bora dar uma conferida lá Olha, vou ler, é www.insiderstore.com.br, o site, mano, dá uma conferida que vocês vão curtir Arruba Insider Store no Instagram, no Facebook Insider Store e o e-mail tá ali Mas enfim, tudo vai tá na descrição, beleza? Vocês vão me perguntar, tá Rafa, o que que tem de normal, mano? Enfim, é tipo, é camisa, mano, é uma máscara, é um bagulho simples Não, gente Vocês viram aqui? Essenciais com tecnologia Galera, o negócio é tecnológico Eu não ia trazer unboxing simples pra vocês Enfim, já falei demais, assim Insider Cara, vamos ver Eu descobri essa loja, uma linda e maravilhosa no Instagram Aquelas anúncios, mano, anúncios Eu cliquei e fui olhar Caraca, mano Não, eu vou mostrar o site deles aqui Enfim, tá aqui embaixo Mas ali ó Tem a Tech Search Pra facilitar a vida de quem vive uma correria do dia Enfim, anti-suor Anti-viral Caraca, mano Só pra vocês terem uma noção aqui dos produtos dele A Tech Search Ó, é a melhor camiseta pro dia a dia É feito com a tecnologia Insider Não esquenta, não precisa passar E não desbota com o tempo Cara A Tech Search evita a proliferação de bactérias Que causam um odor E evapora o suor do tecido rapidamente Além disso, é feita com fibras mais nobres Mais macias Cadê nobres e mais macias que existem Galera Pra quem não sabe, eu tenho um problema Sudorese Eu deixo tudo marcado aqui Eu devo dar até um pouquinho branco aqui, ó Eu deixo tudo marcado Ou seja Essa camisa é foda pra garai, mano As minhas camisas duram, sei lá Menos de um ano, se duvidar Enfim Sem mais enrolação Isso aqui, mano Eu não abri, ó Só pra vocês verem Eu não abri Eu fui puxar aqui uma coisinha E não abri Daí vocês vão acompanhar aqui, ó Um box Pera aí Ó Bonitamente Eu abri ao contrário Meu Deus, Rafael Enfim, gente Era pra sair bonitinho Mas eu não sei fazer um box Eu vou rasgar mesmo aqui Porque nós é desse, mano Nós é desse Que rasga os negócios Aqui, ó Tá lacradinho mesmo, mano Eu adorei Essa embalagem, mano Essa embalagem Olha Top Jesus, mano Vamos lá Olha Olha o naipe que vem, mano Olha como é que vem Bonitinho, ó Tem mais coisa? Pera aí Hello Não Acabou, mano Enfim Insider Olha o jeito que vem, mano Vem muito legal, mano Vem muito legal Vem tipo uma bolsinha Que da hora, mano Ó Uma bolsinha Cheirosa, inclusive Vem nesse estilo aqui, ó Pera aí, pera aí Tão vindo um barulhinho Parabéns, Rafael Tecnologias nas suas roupas Unimos tecnologia Téstil ao design Funcional para produzir roupas Que facilitam o seu dia a dia Mano Anti-suor Anti-odor Não esquentam Ultra leves e duráveis Além de desenvolver Os produtos mais confortáveis Do seu guarda-roupa A Insider É sustentável E todos os produtos São feitos no Brasil Nosso propósito É ser O seu aliado Para um dia mais prático E confortável Cara Olha ali, ó Anti-tudo, mano Anti-odor Anti-suor Nossa Senhora E esse é o meu modelinho preto, mano Eu vou provar para vocês Vai ter um takezinho Cara Olha que demais, mano Olha que demais, velho Tecidinho gostoso, mano Caraca Que tecidinho Top Essa aqui é Amy, né, gente É 92% modal E 8% elastano Cara É muito bom Aqui diz mais ou menos, ó Porque criamos Essa é a T-Sert, mano É a tech-t-sert Só para quem quiser ver, né Vai estar aqui na descrição O link da coisa Mas, enfim Até diz aqui, ó Não esquenta A alta durabilidade Sustentável Não precisa passar Mano, não precisa passar Eu posso fazer isso aqui, ó E tá de boa Enfim E chegou uma coisa que eu Mano, achei muito top também Que eu vou até botar aqui, ó Para vocês verem Essa aqui, mano É a máscara antiviral Comfort adulto Mano, eu vou Olha que delícia, mano Vem tudo nos saquinhos Assim, ó Olha que delícia, mano Aqui mostra para vocês Quem quiser ler tudo isso aqui Eu vou ler Já dou uma lezinha Aqui, ó Conheça a melhor máscara antiviral Da Insider Primeiro é antiviral Desativa 99,9 de vírus Em até 5 minutos Devido a ação de íons de prata Caraca, mano Segunda Certificar a testada Conforme a norma ISO 18184 Que certifica a ação antiviral em tecidos Terceira Anatômica Elástico em volta da cabeça E designer anatômico Para conforto prolongado Quarto Prática Não precisa ser trocada Cada quatro horas Pode ser usada durante o dia todo, mano E quinta É segura Dupla camada de tecido Extra macio Pode ser lavada na máquina Normalmente Mano Cara Mano, eu não acredito Olha aqui, ó Vem até o cartãozinho aqui, ó Um nomezinho bonito, ó Máscara antiviral Adulta Insiders Caraca, moleque Que tecidinho gostoso Olha aqui, ó, mano O tecidinho, mano Muito gostoso É dupla Mano do céu Caraca, mano Mano, só tem que ver o lado Isso aqui Pera aí Mano, eu nunca usei Só pra constar, gente Eu nunca usei máscara assim, tá, mano Essa aqui é a que tu bota na cabeça Eu uso as normais Vamos ver Parabéns, Rafael Legal que eu não sei botar uma máscara, gente Eu vou cortar isso aí, mano Você é doido Caraca, mano Essa máscara é muito boa, gente Na moral, galera Essa máscara é muito boa, mano Eles recomendam botar mais pra cima aqui Mas tipo, cara Ela é muito boa Vocês não tem noção Eu respirando aqui Falando com vocês Ela é muito boa Na moral Antiviral ainda Eu trabalho no escritório, né, mano Então eu preciso estar usando Sempre máscara E essa aqui, mano Do céu Virou a minha favorita Você é louco, mano Ela é muito boa Eu não sei se eu tô usando certo Se é aqui Ou eu boto tipo As duas aqui Eu não sei, mano Eu não sei Eu acho que é aqui, mano Aqui fica tipo Super de boa, tá ligado Mas ela é muito boa, gente Vocês não tem noção, mano Olha aqui, ó O tecidinho é super gostoso, mano É super gostoso E eu consigo respirar de boa Ou seja São cinco coisas sensacionais Que dizem aqui Eu vou cortar E eu vou botar a camisa pra vocês verem Peraí Pessoal Acabei de botar a camisa, mano Cara Ficou muito boa, mano Muito boa O tecido é super gostoso, gente Na moral Eu tô meio gordo Mas vocês ignorem Cara É muito bom, mano Você não tem noção Ela é fresquinha, gente Eu não sei Como é que eu digo isso, mano Essa camisa é super fresquinha É flexível Tem elastano, né Então Mano do céu Cara É muito boa, gente Eu tô impressionado, mano Não é porque eu ganhei, mano Porque se eu não gostasse Eu ia falar, tá ligado Tipo Eu realmente ia falar Me desculpe, Insider Mas Eu gostei, mano Eu gostei Eu não gosto De coisa muito básica Mas, cara Na moral, gente Na moral Cara Não sei se vocês vão ver o tecido Olha aqui, ó Cara Olha Olha ele esticando, mano Ó É muito bom, gente É muito bom Enfim Enfim Eu posso trazer o feedback Pra vocês Se vocês quiserem Comenta nesse vídeo Mas, a princípio Cara É muito boa essa camisa, mano Eu acho que pra exercício físico E ainda, galera Tem pra quem pratica esporte Mano Se for esse mesmo tecido Por favor, Insider Me manda, cara Eu tô querendo começar Uma série nerd aqui Peraí que eu tô só Quem usa óculos é uma bosta, mano Mas a máscara ficou muito boa Pra quem faz esporte Tem a performance t-shirt, mano Ela é muito legal Mano Se for com esse tecido aqui Vocês vão adorar Na moral Vocês vão adorar Ô, Insider Manda aí, mano Cara Essa aqui é muito boa Eu tô meio gordinho Mas eu preciso fazer exercício, tá gente Enfim Queria agradecer Pela máscara antiviral Comfort, mano Que realmente é muito boa Vocês não tem noção, gente Eu tô falando aqui Eu nem tirei pra vocês Não tem noção, mano E assim Não é propaganda, mano Realmente é bom Se não fosse Se eu não tivesse gostado Mas tipo Cara, ficou direitinho Eu tô falando igual um louco Que ela não desceu Ela é presa na cabeça aqui Então Ela é bem de boas Olha aqui, ó Então É muito boa Mesmo E a camisa Eu tô me sentindo mais Eu tava com essa aqui, mano Cadê? Essa aqui Que é a composição dela Nem tem Nem tem Mas deve ser algodão É quente Ela é bonita Mas é quente Essa aqui Eu botei Parece que eu tô sem nada, mano Parece que eu tô sem Na moral É leve É boa É fresquinha Cara, é sensacional Enfim, galera Obrigado pra quem chegou até aqui Esse foi um unboxing Diferente da loja Insider Que me mandaram Espero que vocês tenham gostado Já deixa o teu like aqui Comenta aí Se tu já conhecia a loja Ou não Enfim Convido todo mundo A conhecer a loja O Instagram deles E tudo mais Provavelmente Ou apareça por lá, mano Ou vai no meu perfil Que tá lá Eu com essa foto Vou botar uma fotinho Nos status aí Espero que vocês gostem E é isso Então mais uma vez Obrigado Insider Store Confiram as redes sociais Do site Galera Não é brincadeira, mano Eu tô adorando Cara, é muito leve Gente É muito leve isso aqui, mano Pra sair Caraca, mano Eu tô gordinho Eu já falei Mas é muito Muito leve Eu não tô de sacanagem, mano Eu não acredito Que uma roupa tão leve assim, mano E essa aqui não é esporte, mano Tem a performance de shirt Que é realmente pra esporte Eu queria aprovar, mano Insider Fica o desafio, Insider Me manda que eu vou treinar Com aquela camiseta E vou dar meu feedback Enfim A máscara eu adorei Já vou usar no trabalho Vou usar pra sempre Essa máscara Cara, que máscara boa Enfim Tudo o que eu falei Vai ter um likezinho Com o nome Separado aqui Pra vocês conferirem Vão no Instagram deles, mano Deem uma olhada nos produtos Aposto que vocês vão gostar E era isso Então muito obrigado Deixa o teu like Valeu, falows E fui Tchau Tchau